Olá, tudo bem contigo? Eu sou o professor Fabiano Pereira, do blog MentoriaParaTribunais.com.br e estou aqui para a gente tratar de mais um tema dentro do nosso conteúdo de direito administrativo. Nós estamos falando no momento de responsabilidade civil do Estado e vamos começar agora a aprofundar um pouquinho mais no estudo da responsabilidade civil objetiva. E olha, estou recebendo muitas mensagens, muitos e-mails de algumas pessoas me dizendo o seguinte Professor, como é que eu faço para baixar o seu e-book sobre memorização? Como é que eu faço para baixar o seu e-book gratuitamente de dicas para quem está se preparando para concursos de uma forma em geral, do Ministério Público da União, de tribunais, de concursos de uma forma em geral? Olha, você vai clicar lá no meu blog, é mentoriaparatribunais.com.br Aí vai ter um menu chamado Material Gratuito, clica lá dentro e aí você vai encontrar os dois e-books. É simplesmente clicar em cima do e-book, digitar o seu e-mail e automaticamente você vai fazer o download desse material que vai ajudar demais no seu processo de preparação. Pode ter certeza disso, tá bem? Vamos lá então, vamos dar continuidade ao nosso curso de responsabilidade civil do Estado. Na aula anterior, quando eu finalizei, eu deixei um enunciado para você analisar o enunciado e me dizer se ele estaria certo ou errado. Agora nós vamos interpretar um pouquinho mais esse enunciado. Vamos lá? Olha só. O enunciado dizia o seguinte E aí, sem muito esforço, a afirmativa está errada. Por que essa afirmativa está errada? Porque foi justamente o contrário. Inicialmente, o Estado não podia ser responsabilizado pelos danos que seus agentes eventualmente causassem a terceiros. Ele não era responsabilizado. Então nós tínhamos a teoria da irresponsabilidade do Estado. Foi a primeira que vigorou. E aí nós fomos evoluindo. Nós passamos da teoria da irresponsabilidade para a teoria da responsabilidade civil subjetiva e depois para a teoria da responsabilidade civil objetiva. Basicamente, assim se deu a evolução. E muito cuidado. As bancas têm cobrado isso em provas. Não têm cobrado com muita frequência, mas eu tenho visto, sim, questões abordando esse tema. Tá ok? Então vamos lá. Vamos continuar falando sobre responsabilidade civil objetiva e agora nós vamos focar naquilo que é a cerne de todo o desenvolvimento da teoria. O dispositivo condicional. Mais precisamente, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz o seguinte Olha, vamos por parte. Eu não vou explicar todos os tópicos desse dispositivo agora. Nós vamos aos pouquinhos. O que eu quero que você entenda agora? Eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro, se nós estamos falando que a responsabilidade civil é de natureza objetiva, primeira informação que você tem que guardar. Quando o particular que for propor essa ação judicial, pleiteando a indenização, pleiteando a reparação dos danos, quando o particular for propor essa ação, ele não precisará comprovar o dolo e a culpa. Não vai precisar comprovar o dolo e a culpa. Essa é a característica mais importante no que tanja concursos públicos para a responsabilidade civil de natureza objetiva. Vou propor a ação pleiteando uma reparação dos danos, pleiteando uma indenização. indenização, não preciso comprovar o dolo ou a culpa. Ou seja, vamos pegar um exemplo que eu dei lá atrás. Eu simplesmente estava na minha casa assistindo televisão quando eu ouvi o barulhinho. Pronto, curto-circuito no poste, queimou a minha televisão. Quando eu vou propor... Aí eu entrei em contrato com a concessionária, né? Como tudo no Brasil é fácil. Não, não, não tem nada a ver com isso, não. Não, não vamos indenizar. Não vamos indenizar. Administrativamente não podemos fazer nada. O que eu tenho que fazer agora? Entrar com a ação judicial. Quando eu entrar com a ação judicial, eu simplesmente vou comprovar o quê? Vou comprovar o prejuízo que eu tive. Como é que eu comprovo o prejuízo que eu tive? É muito simples. Vou pegar a televisão, tirar uma foto da televisão queimada. Eu vou fazer um orçamento para demonstrar para o juiz quanto valia a televisão, quanto custa o conserto da televisão. Então eu vou demonstrar o prejuízo que eu tive. E tenho que demonstrar que esse prejuízo é originário de uma conduta do Estado. De uma conduta da prestadora de serviço público. Quem eu quero demonstrar isso também? Como é que eu demonstro? Eu simplesmente fui lá no dia e, ó, pá! Tirei um tanto de foto do cara lá mexendo na rede elétrica. E aí ainda coloquei um jornal do dia para dizer que realmente era naquele dia. Eu filmei. Tudo registrado. Ainda peguei alguns testemunhas, porque alguns vizinhos também tiveram aparelhos elétricos queimados naquele dia. Registrei tudo. Nesse caso, eu tenho o dano e consigo comprovar o nexo causal entre a conduta daquele agente público da concessionária e o prejuízo que eu tive. Pronto. Basta que eu comprove, então, o dano e comprove que esse dano foi causado pelaquela conduta do agente público. Acabou. Eu não preciso comprovar que aquele agente público quis queimar o meu aparelho de televisão. Não preciso comprovar isso. Até porque é difícil. Não preciso comprovar que aquele agente público foi negligente. Ah, ele deveria ter antes apertado o botão verde para depois apertar o vermelho. Eu não preciso comprovar isso. Olha a dificuldade disso. Não preciso comprovar que ele foi imprudente. Geralmente, as pessoas que fazem isso, elas vão devagarzinho, demoram em torno de 15 minutos para fazer o reparo. Ele precisa fazer o reparo em 3 minutos. Não preciso comprovar isso. Ah, ele foi imperito. Não preciso comprovar que ele tem curso na área ou não tem curso na área, não podia estar ali. Eu não preciso comprovar isso. Então, eu não preciso comprovar nem o dolo ou a culpa quando o assunto é responsabilidade civil de natureza objetiva. Esse é o cerne da discussão para fins de concurso público. E também, e também eu quero que você entenda que a responsabilidade civil será de natureza objetiva tanto em relação às pessoas jurídicas de direito público quanto às pessoas jurídicas de direito privado. Até de direito privado, professor? É. Desde que elas prestem serviços públicos. Desde que elas prestem serviços públicos. Não interessa se é uma empresa privada ou se é uma entidade da administração. Prestou serviço público, a responsabilidade civil será de natureza objetiva. O Estado, a administração, eles vão ter que indenizar, vão ter que reparar o dano causado ao particular independentemente da comprovação do dolo ou da culpa. E ponto final. Está claro para você? Então grave isso aí. Isso é muito, mas muito importante. E olha, aqui no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ainda está escrito o seguinte, quando a administração for obrigada a ressarcir ao particular o dano que ele teve, a indenizá-lo por um prejuízo que foi causado, assim que a administração paga o particular, indeniza o prejuízo causado, a administração então passa a ter esse direito de regresso contra o servidor que causou o dano. Nesse caso que eu citei, nesse exemplo que eu citei lá do agente público que estava mexendo na energia elétrica e queimou meu aparelho de televisão. Suponhamos que meu aparelho de televisão custe 5 mil reais. A administração, a concessionária, teve que indenizar o particular em 5 mil reais. Vai ficar por isso mesmo? Não. A partir deste momento, a concessionária de serviço público pode propor uma ação regressiva contra o agente que causou o dano. Ou seja, ô agente público, eu tive que pagar 5 mil reais porque naquele dia você queimou o aparelho de televisão do particular. Agora, eu vou querer que você me reembolse os 5 mil. Você vai ter que pagar os 5 mil. Eu não. Pode esquecer. Eu não. Vai não? Então eu vou entrar com a ação judicial contra você. Está vendo? que eu vou entrar com a ação judicial contra você. Acabou. Se for uma empresa privada, por exemplo, uma empresa de transporte coletivo urbano, é muito simples. Manda o cara embora, demissão e acabou. Que aí você acaba pressionando o cara a pagar. Mas se for um servidor público concursado, titular de cargo público, ô meu amigo, vou pagar não e se vira. Vai ter que entrar com a ação judicial contra ele para receber o valor. Ok? E nós vamos ver isso com mais calma. Não se preocupe porque este não é o momento. Então você já sabe. Algum agente público causou um dano ao particular, causou um prejuízo ao particular, responsabilidade civil de natureza objetiva. Essa é a regra. Entretanto, como aqui no Brasil adota-se a teoria do risco administrativo, outra coisa você tem que saber. A administração, o prestador de serviço público, ele tem a prerrogativa de alegar algumas situações que o eximem de indenizar o particular. Ele pode alegar. São as chamadas causas excludentes de responsabilização civil. São algumas situações que se o prestador de serviço conseguir comprovar na prática, lá no judiciário, ele não vai precisar pagar a indenização. Vamos a essas situações? Primeiro, isso é consequência da teoria do risco administrativo. Primeira, culpa exclusiva da vítima. Como assim culpa exclusiva da vítima? Poxa, eu estava lá dirigindo o meu veículo, o cara pulou na frente do veículo. Eu sou um oficial de justiça do TRT, estava lá tranquilamente na velocidade permitida, o cara queria suicidar e pulou na frente do veículo. Se a família da vítima ingressar com uma ação judicial, pleiteando a reparação daquele prejuízo, pleiteando a reparação daquele dano, eu, TRT, eu União, vou alegar o quê? Vou alegar que é culpa exclusiva da vítima. Se a vítima não tivesse pulado na frente do veículo, não teria morrido. Está vendo? Então a família provavelmente vai ficar sem indenização. Essa é uma causa excludente de licitude. Lembre-se, culpa exclusiva da vítima exclui a obrigação que o Estado tem, a obrigação que o prestador de serviço tem de indenizar. As bancas às vezes fazem referência à culpa concorrente da vítima. Culpa concorrente é diferente. Na culpa concorrente a vítima não é a única e exclusiva responsável pelo dano causado. Ela participou, ela tem uma dose de participação também naquele evento danoso. se ela tem uma dose de participação, ela, essa participação não vai excluir a obrigação que o prestador de serviço público tem de indenizar. Não vai excluir essa obrigação. Mas vai diminuir. Ou seja, se o valor de indenização fixado fosse de R$ 100 mil, por exemplo, e o judiciário constatar que a vítima participou ali em termos de 30% do evento danoso, nesse caso, a indenização vai diminuir de R$ 100 mil para R$ 70 mil. Porque 30% ali do evento danoso foi atribuído à vítima. Portanto, a prestadora de serviço público não vai pagar R$ 100 mil em indenização, vai pagar só R$ 70 mil. Porque o particular também teve uma contribuição nesse evento danoso. Tá bem? Segunda causa excludente de responsabilidade civil. Caso fortuito e força maior. Olha, aqui existe uma polêmica gigante em torno da conceituação desses institutos. O que é evento de força maior? O que é caso fortuito? Basicamente e tradicionalmente os autores dizem o seguinte, ó, evento de força maior é um evento da natureza. Imprevisível, inevitável, como o caso de uma tempestade, um tornado, um terremoto. Poxa, uma coisa inevitável, uma coisa imprevisível. Caso fortuito é uma situação excepcional que foge ao controle do prestador de serviço público. Então, isso seria um caso fortuito. uma coisa inexplicável, inevitável, imprevisível. Isso é um caso fortuito. O que eu quero que você entenda aqui, eu não vou entrar em detalhes na conceituação dos institutos, é o seguinte, se o evento de força maior e o caso fortuito excluírem o nexo causal entre o dano e a conduta estatal, então, nesse caso, o Estado não vai ser obrigado a indenizar. Ok? Por exemplo, então, um exemplo que cai muito em prova, vamos aprofundar sobre esse exemplo posteriormente. Olha, geralmente, na cidade, nós costumamos presenciar no mês de março chuvas de aproximadamente 200 milímetros. Quando chove, a média é de 200 milímetros no mês de março. Entretanto, este ano, no mês de março, choveu, choveu muito, choveu 900 milímetros, alagou a cidade praticamente toda, várias pessoas tiveram prejuízo, perderam tudo, imóveis, veículos. O município pode ser obrigado a pagar uma indenização para essas pessoas? Não. Esse prejuízo, a princípio, não foi causado por uma omissão do município. Esse prejuízo não foi causado por uma omissão do município. Em média, as chuvas eram de 200 milímetros, choveu quase cinco vezes mais. Por isso é que os rios se transbordaram e tivemos esse tanto de problema. Esse é um evento de força maior. Isso vai afastar a obrigação do município de indenizar. Ficou claro? Porque choveu muito acima da média e ponto. final. Nós vamos aprofundar nesse exemplo aí. Então, se por acaso o evento de força maior ou o caso fortuito, eles afastarem o nexo causal, quebrarem o nexo causal, ou seja, o prejuízo ao particular não foi causado por uma conduta da administração omissiva ou comissiva da administração. Foi causado pela chuva. Portanto, rompeu-se o nexo causal. Nós não fomos responsáveis, e sim a chuva. Está entendendo? Então, nesse caso, causas excludentes de responsabilização civil. E, por último, o fato de terceiro. Nesse caso aqui, em situações bem pontuais, o fato de terceiro também pode ser oponível. Por exemplo, às vezes, o particular, ele, às vezes, a administração causa um prejuízo ao particular, mas não por uma conduta dela, uma conduta de terceira. Vou te dar um exemplo. em determinado momento, instalar a administração, instalar um oficial de justiça dirigindo um veículo, normalmente, dentro da velocidade máxima permitida. E aí, do nada, aparece um outro veículo, aparece, vou colocar um exemplo mais claro, ele já caiu em prova, inclusive. Estou lá dirigindo, sou oficial de justiça, dirigindo um veículo da justiça eleitoral, TRT, TRF, sei lá de onde for. E aí, um parapente, ele cai no meio da avenida. Eu não percebi, porque realmente não deu pra ver. Só sei que, quando eu assustei, estava um parapente caindo no meio da avenida. Eu tive que desviar do parapente e, bumf, bati no carro do particular. Poxa, como é que você poderia imaginar que um parapente cairia no meio da avenida? Está vendo? Eu causei um prejuízo ao particular, eu, como motorista da administração, causei. Administração que é responsável civilmente. Entretanto, esse evento danoso tem que ser atribuído a quem? Aquele caboclo que estava pilotando o parapente. Porque ali não é lugar de você encontrar um parapente. Então, o evento danoso, ele foi originado por um fato de terceiro. Uma situação bem específica causada por um terceiro. Está ok? Então, essas situações excluem a responsabilidade civil estatal. Se ficarem demonstradas num caso em concreto. Está claro? Certinho pra você? Ótimo. Então, pra não perdermos o costume, vou deixar um enunciado pra você refletir sobre o assunto e me dizer se ele está correto e errado e por quê. Ó, e poste aqui os comentários. Quando você está escrevendo o porquê, você está raciocinando, você está implementando a fase de assimilação do método TARC. O meu método TARC é composto por quatro fases. Quais são as fases? Teoria, assimilação, revisão e questões. Você está assimilando o conteúdo neste momento e consequentemente fixando por um médio e longo prazo. Então, faça isso porque é muito importante. E também é importante se você ainda não fez, clicar neste quadradinho vermelho aqui, ó, e se inscrever no nosso canal. Tá bem? Esse é um compromisso meu com você e você comigo. Inscreva-se no nosso canal pra que ele continue crescendo cada vez mais e quanto mais crescer, mais vídeos de qualidade, mais conteúdo pra você gabaritar as provas de concurso. Vamos lá. Olha, o enunciado de hoje é o seguinte. A teoria do risco administrativo responsabiliza o ente público de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes a terceiros de forma comissiva. Esta teoria admite causas de exclusão da responsabilidade, entre elas a culpa exclusiva da vítima. E aí? Ah, fala sério, foi tranquilo, né? Muito tranquilo por sinal. Então você vai tirar de letra. Ó, e se você gostou do vídeo, dê o seu like agora, dê o seu joinha e compartilha este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Sempre que alguém pedir indicação de algum curso de administrativo, pode indicar o nosso curso. Não deixe o coitadinho gastar dinheiro com o curso de administrativo, não. Vem aqui, o nosso curso é de extrema qualidade e o melhor, totalmente gratuito. Ok? Um abraço pra você. A gente se vê em breve. Até mais.